Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês vão assistir esse vídeo. Segundamente, estamos aqui, quer dizer, eu aqui, na minha casa, vocês, na casa de vocês, para estudarmos química, né? A gente está nesse período de quarentena, mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de estudar, deixar de aprender. Então, essa é uma nova maneira, digamos assim, nova para mim, também para vocês, de estudarmos a química e dar continuidade ao conteúdo desse atletivo aqui. Então, a gente está no segundo ano, e no segundo ano a gente estuda a fisicoquímica. Mas, antes da gente continuar com o assunto da fisicoquímica, né? Eu queria fazer um prólogo, eu queria voltar um pouco do tempo e falar sobre reações químicas. Porque, a partir de então, nós vamos passar praticamente um ano inteiro falando sobre isso, sobre reações químicas. E a gente vai tentar entender o que é uma reação química. Porque entender o que é uma reação química, entender como ocorre uma reação química, vai ser importante para que a gente consiga entender os nossos próximos assuntos, os assuntos que virão adiante, como termo química, cinética química, equilíbrio, e por aí vai, eletroquímica, e por aí vai. Ok? Para a gente tentar entender o que é uma reação química, vamos usar a seguinte situação aqui. Vamos usar o seguinte exemplo. Não sei se dá para conseguir enxergar direitinho. O que é que eu tenho nesse copo aqui? Eu tenho gelo. O gelo é basicamente água. É formar a sua maior composição, é constituído por água. Claro que esse gelo aqui eu fiz utilizando água mineral, e a água mineral é uma solução, é uma mistura, então tem alguns componentes. Mas vamos considerar que nesse gelo, nesse cupo de gelo aqui, eu tenho apenas água. Vamos usar essa imaginação. A pergunta é, eu tirei esse gelo, faz algum tempinho, de congelador, onde ele estava sendo mantido a uma temperatura abaixo de zero graus. Menos dois, menos dois e meio, acho que até menos três graus Celsius. A questão é, o que acontece se eu tirei esse cubo de gelo, formado basicamente por água, o que acontece se durante toda a minha aula eu deixei ele aqui em cima, vou deixar ele aqui embaixo? O que vai acontecer com esse cubo de gelo? Aí você diga, ele vai derreter, quer dizer, ele vai sofrer uma transformação. Aqui eu tenho água no cubo de gelo, só que essa água encontra-se no estado sólido. Com o passar do tempo, não sei se vocês aconselham a encher legal, com o passar do tempo, essa água sólida vai se tornando líquida. Logo, eu posso dizer que nesse copo está havendo uma transformação. O fato é que na natureza, as substâncias químicas podem sofrer dois tipos de transformações. Uma transformação física ou química. E aí você pergunta, qual a diferença entre uma transformação física e uma transformação química? É simples, quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, quer dizer, quando o gelo derreter, a água continua sendo água, concorda? Só que no estado físico diferente. Então, a água não altera a sua natureza, continua sendo água, sólido ou líquido. Então, eu posso dizer que essa transformação que acontece na água é uma transformação física. Porque ela mantém a sua característica, quer dizer assim, mantém a sua natureza. Agora, se eu pegar, por exemplo, vamos supor que você vai fazer um churrasco. Para fazer um churrasco, você vai usar carvão, por exemplo. Carvão é basicamente carbono. Então, quando você pega aquele carvão, você coloca lá na churrasqueira, coloca ali uma cozinha, uma coisa para queimar, acende o fósforo e aquele carvão começa a queimar. Você vai perceber que aquele carvão vai sofrer uma transformação. Isso é óbvio. Inicialmente, você tem lá aqueles pedacinhos de carvão escuros e tal. Quando você terminar o churrasco, você vai perceber que aquele carvão sofreu uma transformação. O que era uma forma, como se fossem os cilindros, digamos assim, o que eram aquelas pedrinhas de carvão, digamos assim, no final vai ficar meio com pó. Você vai perceber que não só vai alterar a cor, vai ficar esbrançado, como também vai alterar a massa. Você tinha uns pedaços bem definidos e aí você ficou meio que só um pó, digamos assim. Quer dizer, ali houve uma perda de massa do carvão e houve uma mudança de cor. Eu posso dizer que, no caso da queima do carvão, é uma transformação física ou uma transformação química? Nesse caso, eu vou dizer que a queima do carvão é uma transformação química, porque nessa transformação vai haver uma alteração na natureza da matéria. Enquanto a água passar do estado sólido para o estado líquido, não há alteração, porque a água continua sendo água, H2O, no estado inicial, que é o estado sólido, H2O no estado final, que é o estado líquido. Na queima do carvão, vai haver uma combinação de moléculas que vai levar à produção de novas substâncias químicas. Então, quer dizer, na verdade, aquela perda de massa que você notou no carvão, na verdade, vai ser uma massa ganha por uma outra molécula que vai ser produzida por essa reação, quer dizer, por essa transformação. Então, quando você queima do carvão, você vai combinar carbono com oxigênio, com gás oxigênio. A gente sabe que sem oxigênio não é queima. Então, o oxigênio é a substância comulente, digamos assim, que é necessária para uma queima. Então, o carvão vai combinar-se com aquele oxigênio para produzir CO2, que é carbono. Então, a principal diferença entre uma transformação física e uma transformação química é que, na transformação química, ocorre uma modificação na natureza da matéria, ou na composição, digamos assim. Em ambos os casos, eu tenho dois estados, o estado inicial e o estado final. Quer dizer, o início do processo e o final do processo. No caso do gelo, o início do processo, no caso do derretimento do gelo, o início do processo é água sólida, o final do processo, água líquida. É a mesma substância. No caso da queima do carvão, o estado inicial é o carvão em si e o oxigênio, que é utilizado durante a queima, e o final é o que é produzido, o gás carbono. Ok? Então, deu para entender um pouquinho a diferença? Então, essa transformação química, que altera a natureza da matéria, nós vamos chamar, a partir de agora, de reação química. Ok? Então, em uma reação química, os estados inicial e final do processo correspondem a substâncias diferentes. O que acontece em uma reação química é que substâncias químicas interagem entre si e essa interação vai promover a queda de ligações, a queda de ligações entre átomos, para que novas ligações sejam formadas para formar novas substâncias químicas. Então, o que acontece em uma reação é um rearrancho dos átomos, formando novas moléculas, novas substâncias, novos compostos iônicos, novos agregados, etc. Ok? Toda a reação química é dividida em duas partes, digamos assim. As substâncias iniciais, nós chamamos de reagentes. Então, na química do carvão química são os reagentes. Tá bom? O2, 10 oxigênio. E no final do processo, nós temos os produtos. O produto é o que vai ser produzido pela reação. Então, o reagente, os reagentes, é o que vai reagir. O produto é o final, vai ser produzido. Ok? Se eu considerasse, se eu considerasse que o derretimento do gelo fosse uma reação química, sim. É como se você considerasse que a água sólida seria o reagente e a água líquida seria o produto. Mas, como isso não é uma reação química, porque não altera a natureza da matéria, eu não posso chamá-las de reagentes ou produtos. Então, na verdade, o que acontece em uma reação química é a transformação de reagentes em produtos. Obviamente que, para uma reação química acontecer, tantos reagentes quanto produtos têm que ser substâncias diferentes. Não pode ser a mesma substância. Porque, por mim, uma substância não é uma reação química. É uma transformação, um fenômeno, como eu chamo também, físico. Porque só altera a natureza física da matéria. Ok? Muitas vezes, a reação química é associada a um processo irreversível. Quer dizer, não tem volta. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa reversibilidade, porque é possível, sim, haver reações químicas reversíveis. Claro, que no caso da queima do cavão, não tem como você pegar o pózinho lá e recuperar o cavão como era inicialmente. É um processo um pouquinho mais complicado. Claro, que existem algumas condições também que devem ser seguidas em relação às reações químicas. Ok? A questão é, beleza, uma reação química é dividida em reagentes e produtos. Como é que eu expresso uma reação química? Para expressar uma reação química, nós usamos o que nós chamamos de equação química. As equações químicas são utilizadas para representar ou expressar uma reação. Então, a equação química é o que nós utilizamos para representar uma reação. Por exemplo, Carbono, Marios ou oxigênio, E aí a gente tem isso aqui também, Parênteses, Sertou isso? Ok? Isso aqui é uma coisa química. Você já deve ter aberto algum livro de química, ou já deve ter visto na internet, coisas desse tipo. O que vocês têm que saber é interpretar essa equação. O que diz essa equação? Essa seta é como se fosse indicar o caminho da reação, digamos assim. Quer dizer, se a seta aponta para a direita, quer dizer que ela está se deslocando para a direita. Então, ela começa nesse ponto. Então, isso aqui é o inicial. E aqui é o final da reação, início, fim. Se o início é aqui do lado esquerdo, então eu posso dizer que Carbono e O2 são os reagentes. Se ele é o fim, onde termina a reação, então eu posso dizer que o CO2 é o produto da reação. O que é o final vai ser produzido pela interação entre Carbono e O2, ok? Você pode perceber também que nas equações químicas existem essas letras entre parênteses. O que significa essas letras entre parênteses? É o estado físico. Nem toda a reação química, que você pode encontrar por aí na internet, por exemplo, pode ter isso aqui em Espanhol, mas o certo é que tem. Quer dizer, S, sólido, O2, na forma de gás, é produzido, CO2, na forma de gás. Ok? E aqui, onde tem CO2 e CO2, são as espécies químicas. É a fórmula dos compostos que estão participando dessa reação. Eu me ensino esse detalhe. Reagentes e produtos são substâncias diferentes. Ok? Isso é uma obrigação de uma reação química. Até aí? Tudo bem, né? E uma outra observação. Sempre que a gente expresse uma reação química, é mesmo que o padrão. A gente coloca a reagência à esquerda, produtos à direita. Ok? O fato é, mas como é que eu corro uma reação química? Vamos considerar essa reação aqui. Vamos fazer o seguinte consideração. Considera. Considera a reação. Vou colocar aqui um outro exemplo de reação química, onde eu vou considerar a interação entre gás hidrogênio, mais gás coloro, produzindo... Isso é uma reação química, ok? Porque, pelo que você viu aqui anteriormente, quem é reagente na reação? Hã? Vou ouvir. Vai falar que eu vou ouvir. H2 e Cl2. É sempre o que está à esquerda. Esses são os reagentes. H2 e Cl2, desculpa. São suas fórmulas moleculares. E quem é o produto? Cl2 e Cl2 e Cl2 e Cl2 e Cl2. Onde DG, estado físico, quer dizer que eles encontram no estado gasoso. Só que existe uma outra informação que está sendo colocada aqui nessa reação. H2, Cl2 e Cl2. E esse 2 que tem aqui, olha. Aqui não existe nenhuma numeração na frente. Ok? Na frente de cada molécula, podem aparecer, ou não, valores numéricos. Quando não tem valor numérico, subentende-se 1. Fica subentendido que é 1. Esses valores, 1, 1 e 2, é o que nós chamamos de coeficientes estequiométricos. Eita, que palavra doida da porra. Coeficientes estequiométricos. Qual é a função desses coeficientes estequiométricos? Então, a função de estabelecer uma relação entre reagentes e produtos. Como assim? É como se você imaginasse o seguinte, por exemplo. 1H2. É como se você imaginasse uma molécula de H2. 1H2. 1H2. É isso aqui, olha. H ligado a H. 1H2. 1H2. E eu tenho uma molécula de CL2. CL2. São dois atores de um cloro. Ok? Isto aqui são reagentes. Eu tenho um sistema, eu tenho o meu racional. Eu coloquei essas duas moléculas dentro de um recipiente. Ok? Claro. Obviamente, isso não dá para reagir uma molécula com uma molécula. A gente vai ter que expandir esse conceito de moléculas para um conceito um pouco maior. Mais quantitativo, digamos assim. Mas, por enquanto, por enquanto, vamos usar esse conceito. Então, imagine que eu tenho um recipiente onde eu tenho uma molécula de H2 e uma molécula de CL2. Essas moléculas interagem entre si. Existe uma teoria que nós chamamos de teoria das colisões. A gente vai estudar mais à frente essa teoria das colisões. De uma maneira mais básica, mais resumida, a teoria das colisões diz que as moléculas colidem entre si. Por enquanto, vamos só pensar nisso. Ok? Então, isso quer dizer que, em determinado momento, essas moléculas de hidrogênio e de cloro vão colidir entre si. É claro que a colisão, para que haja a formação de um produto, ela tem que ser efetiva. Mas, como eu disse, nós vamos estudar as teoria das colisões mais à frente. Vamos falar em cinética química. A gente vai precisar dela. Então, vamos só supor que essas duas moléculas colidem entre si. Então, eu tenho aqui H2 e CL2. Colidir quer dizer que elas vão se chocar. O fato é, se elas se chocarem em uma posição adequada e com energia suficiente, o que vai acontecer? Chocou. Eita, chocou que já saiu o faísque aqui. Essa colisão, sendo forte o suficiente, pode promover a quebra de ligações. Então, pode quebrar a ligação que existia anteriormente, cloro-cloro. Pode romper, pode quebrar a ligação que existia anteriormente, hidrogênio-hidrogênio. E promover a formação de novas ligações. É isso que acontece nas reações químicas. Em uma reação química, as ligações químicas dos reagentes são compridas para que novas ligações sejam formadas. É a questão do rearranjo entre átomos. Nesse rearranjo entre átomos, você vai perceber que uma nova substância vai ser formada. H, Cl e outra aqui. H, Cl. Quantas moléculas de HCl foram produzidas aqui? Duas. Ok? Então, essa é a função do coeficiente estequiométrico. É estabelecer uma relação. Cada uma molécula de H2 que interage com a molécula de Cl2, você vai conseguir produzir duas HCl. E existe uma proporção. Quer dizer, se eu tivesse duas moléculas de H2, duas moléculas de Cl2, quantas HCl eu ia produzir? Quatro. Se eu tivesse três moléculas de H2, três moléculas de Cl2, quantas eu ia produzir se todas elas reagissem? Quantas eu ia produzir? Seis. Então, esse coeficiente estequiométrico estabelece uma relação entre reagentes e produtos e essa relação é constante e múltipla. Então, se eu dobro a quantidade de reagentes, eu dobro a quantidade de produtos. Se eu dobro ou se eu triplico a quantidade de reagentes, eu triplico a quantidade de produtos formados. E porém vai. Então, aqui, os dois HCl aqui correspondem ao produto. Quer dizer, eu tenho duas moléculas de uma mesma substância. Então, eu tenho um único produto. Ok? Ok, pessoal? Bom, as reações químicas, de uma maneira geral, é muito importante para a nossa vida. Porque, por exemplo, são através de reações químicas que são produzidos medicamentos. São através de reações químicas que o nosso organismo, digamos assim, existe. Ele vive na reação de metabolismo. Reações químicas nos dão os produtos finais que todos usamos no nosso cotidiano, nas indústrias e por aí vai. Então, assim, o que é melhor que você vai considerar os principais tipos de reações químicas? De uma maneira mais geral, existem dois tipos fundamentais de reações químicas. Nós chamamos de reações químicas orgânicas e reações orgânicas. As reações orgânicas envolvem a presença de compostos orgânicos que são compostos formados por carbono. E como a gente estuda a química orgânica no terceiro ano, vamos deixar as reações orgânicas para quando estiver em Bolsonaro. Ok? Por enquanto, vamos considerar as reações inorgânicas. As reações inorgânicas, elas são classificadas de acordo com a quantidade de reagentes, de produtos formados, o fato de você ter reagentes como substâncias simples ou compostos e por aí vai. Então, de uma maneira geral, as reações inorgânicas, que é o que nós vamos considerar inicialmente, por enquanto, podem ser classificadas em quatro tipos. Uma reação pode ser classificada como uma adição ou síntese, decomposição ou análise, simples troca ou deslocamento, e uma reação pode ser classificada como dupla troca. O que você tem que saber é como é que eu vou saber se uma reação é de adição, decomposição, simples ou dupla troca. Ora, você consegue identificar isso só olhando para a quantidade de reagentes e produtos, e no caso da simples troca e dupla troca, se você tem substâncias simples ou compostas. Como assim, primeiro, eu tive a reação de adição. O que é uma adição? O que quer dizer essa palavra adição? Geralmente, a adição está associada à soma. Um mais um, dois. Dois mais dois, quatro. Então, a reação de adição é aquela onde os reagentes são somados para formar um único produto. Quer dizer, você sempre tem dois reagentes e um produto. Então, é como se você considerasse o seguinte. Eu tenho um reagente A mais um reagente B. Esses dois reagentes são somados para formar um único produto. Se você voltar um pouquinho a esse vídeo, se você anotou, digamos assim, o que eu coloquei anteriormente, você vai perceber que eu já coloquei uma reação de adição, como exemplo. C mais O2, produzindo o seu tóxico. Isso é um exemplo de uma reação de adição. Exemplo. carbono mais o oxigênio, produzindo o seu tóxico. Ok? Eu tenho dois reagentes que são somados para formar um único produto. Então, essa reação é a reação de adição ou síntese. É a síntese do seu tóxico. Ok? Geralmente, a gente usa essa palavra síntese quando a gente quer dizer... A gente está conduzindo uma substância. Então, eu estou sintetizando uma substância. Ok? Segundo tipo. Reação de decomposição com análise. O que quer dizer decomposição? Quando a coisa está em decomposição, ela não está se quebrada, ela está se desmanchando, está se partindo. A decomposição é o inverso da adição. É como se fosse a subtração. A gente vai falar reação de subtração. A gente chama reação de decomposição. A decomposição é quando eu tenho um único reagente que se decompõe, formando dois ou mais produtos. Então, é o inverso da adição. Por exemplo. A decomposição da água. Vou mostrar aqui. H2 mais 1 meio de H2. H2 mais 1 meio de H2. Ok? A água se decompondo em hidrogênio e oxigênio. Por exemplo. Ok? E eu vou entender a diferença. Adição. Uma soma. Dois reagentes que são somados para formar um único produto. Decomposição. Um reagente que se decompõe para formar dois ou mais produtos. Depois eu terminar aqui, eu coloco mais alguns exemplos. Ok? Então, a gente tenta fazer. Terceiro tipo, reações de simples troca e reações de dupla troca. Ó, a gente está falando de troca. Para que eu tenha uma troca, é necessário que eu tenha dois componentes. Quer dizer, eu tenha duas substâncias. Então, tanto a reação de simples troca quanto a reação de dupla troca, nós temos dois reagentes e dois produtos. Como é que eu vou diferenciar uma da outra? É simples. Na simples troca, eu tenho a presença de substâncias simples. Ih, professor, aí tem as coisas. Eu não vou lembrar o que é uma substância simples. O que é uma substância simples? É toda e qualquer substância formada por um único elemento químico. H2O é uma substância composta. Então, a diferença simples troca seria mais ou menos o seguinte. Eu tenho uma substância simples formada por um único elemento químico que interage com uma substância composta, onde esse elemento químico, que está sozinho, ele meio que toma o lugar de outro. E esse outro aqui vai ficar sozinho, formando um substância simples. Então, na reação de simples troca, eu tenho as substâncias simples tanto no reagente, nos reagentes, como nos produtos. Já nas reações dupla troca, eu tenho apenas substâncias compostas. Então, há uma troca dupla. Por exemplo, o A vem para cá e o C vem para cá. Uma dupla troca. Então, vai ficar AD mais CB. Ok? Por exemplo, se eu tivesse assim, eu vou mostrar um exemplo aqui. Ok. Zinco mais 2HC. Zinco mais 2HC. O que acontece com essa reação? O Zinco metal ele meio que toma o lugar do hidrogênio, expulsando esse hidrogênio. Formando cloneto de Zinco mais H2. E aí, no produto, quem é que vai ficar sozinho agora? Qual é a substância simples aqui? Aqui, ó. Então, tem uma substância simples, tanto no começo, quanto no fim. Tanto no inicial, quanto no final, também, como produto. No caso da dupla troca, seria assim. Vou pegar um mais simples aqui. HCl mais NOH ácido em base. O hidrogênio vai para cá e o sódio vem para cá. Então, o sódio, na formação do produto, ele vai se ligar ao cloro. H mais OH vai produzir H2O. Ok? Então, na dupla troca, não tem nenhuma substância simples. Quer dizer, ninguém fica sozinho. Ok? Então, aqui na simples troca, é como se fosse aquela aquela tanariguzinha, né? Ah, então você sabe, né? Aquela mulher que quer roubar o macho além, ou o homem que quer roubar a mulher ali, né? Acontece também. Rouba o a pessoa a pessoa além e o outro fica sozinho. Ah, tá certo. Aqui, na dupla troca, o cabalho me trocou, bicho? Pois agora eu vou dar o troco também. Vou pegar o outro também. Vou pegar o que é na tela. E por aí vai. Ok? Então, essas são as principais reações químicas que vocês têm que saber por enquanto. Para saber se vocês realmente entenderam isso aqui, para ficar bem fixo na cabeça de vocês, essa classificação, e por hoje, nessa aula hoje, é só isso que eu quero que vocês aprendam, como quando, eu vou colocar alguns exemplos para a gente fazer. Ok? Então, eu vou dar uma pausa aqui. Eu tenho aqui sete reações. Ok? Ah, só para uma. Quem está curioso, aqui, o dinheiro virou água. É óbvio. Eu tenho sete reações. Ok? A pergunta é simples. Classifica essas reações. nós temos quatro tipos. Nós temos quatro tipos. Adição, decomposição, sempre o motor platólico. O que você vai fazer aqui é o quê? Primeiro, observar a quantidade de reagentes e produtos. Ok? Então, por exemplo, primeira reação. Primeiro, quantos reagentes você tem aqui? Só um. Observe a metade. Esses dois aqui são coeficientes estequiométricos. Não quer dizer que tem dois reagentes. Quer dizer que tem, no caso, é como se fossem duas moléculas de KCl3. Então, só tem esse reagente aqui. Um reagente que se transformou em dois produtos. O KCl mais o O3. Então, quando eu tenho muito reagente formando dois produtos, eu tenho uma decomposição. Não? Olha o saudade de ouvir vocês falando, e errando, e acertando. Olha o saudade de vocês. Meus alunos, se tem alguma pessoa que está assistindo o vídeo que está me amando, então, não serve para você. Mas, que bom que você está assistindo também. Agradeço. E tem B. Eu tenho CO mais H2O. São dois reagentes. Um, dois. Esses dois reagentes são somados para formar um único produto. É uma coisa só. só. Então, eu tenho uma adição ou síntese. Vamos lá. item C. Dois reagentes, dois produtos. Você tem dois reagentes, dois produtos. Ou é simples troca, ou é dupla troca. Então, aqui no caso, você vai analisar. o que está acontecendo aqui? Eu tenho ferro, F.E., como uma substância simples. O que o ferro está fazendo aqui, é tomando o lugar do cobre. Quer dizer, o ferro tira o lugar do muro. Esquisito, não é? O ferro toma o lugar desse rapazinho aí. e é ele que vai ficar sozinho, o pulsozinho aqui, o coalônio, o cobre-alônio. Simples troca ou dupla troca? Simples troca. Ou, também pode ser um deslocamento, que é um deslocamento em uma espécie química. Entendeu? Dois reagentes, dois produtos. A diferença do que tem dentro disso é que ninguém está sozinho. O ferro aqui agora, ele está ligado no enxofre e aqui na outra molécula eu tenho o hidrogênio ligado à cola. O que vai acontecer no final, o ferro vai se ligar com o cloro. Então, o ferro vai tomar o lugar do hidrogênio. Só que o hidrogênio está ligado ao enxofre. Quer dizer, o hidrogênio vai suprir a carência do enxofre que foi deixado a trocaína do ferro. Então, aqui eu tenho uma dupla troca. Ah, professor, é muito fácil isso aqui, professor. Mas tem uma mais difícil. Não, infelizmente, não tem como. Aqui fica fácil assim, eu vou dizer para vocês várias e várias vezes. Você não acredita, eu tenho. Dois reagentes, ignorem os coeficientes, de 2 a 5 e água, formando o H3P4. Dois reagentes, um produto. Essa é a minha ação. Tá? Item F. Dois reagentes, dois produtos. Isso aí está com a cara de simples, troca ou dupla troca? A G não é 3, NACL. NL não é 3, A DCL. Não tem nenhuma sequência de simples, ninguém ficou sozinho, então é uma dupla troca. E, por último, aqui, NHCO3, carbono de sol. Um reagente só que se decompôs formando três produtos. Então, é uma reação de decomposição. ok, pessoal? Então, por enquanto, é isso que eu quero que vocês aprendam, a identificar uma função, uma reação química, a entender o que é uma reação química, e porque esses conceitos serão usados nos nossos próximos ações. Ok? Então, por hoje é só, por hoje é só isso mesmo. Ah, vou postar essa aula, quando, aviso a vocês no WhatsApp, quando eu for gravar outra aula, provavelmente, amanhã eu já estou postando, sexta-feira, já estou postando atividade, olha aqueles pontinhos, né? Então, um abraço, fique em casa. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, não me tiramos, vocês estão, ok? Tchau, até a próxima aula.